O 10º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Rolim de Moura, através de um projeto social e da Escolinha Catalão, está desenvolvendo um projeto com crianças, trazendo essas crianças para praticar esporte, de preferência o futebol. E nesse ano de 2022, eles estão de volta com esse trabalho e com novas vagas. Então os pais que têm interesse devem procurar aqui o 10º Batalhão para matricular os seus filhos. As atividades terão na parte da tarde, então funcionará terças, quartas, quintas e sextas. Serão de manhã e à tarde. Houve essa parada de dois meses por conta do período chuvoso e agora está retornando. Aqueles que queiram, que tenham intenção, procurar o 10º Batalhão ou o professor Dida, que é da Escola Catalão. Das 9h até as 11h e na quarta-feira somente à tarde. A idade dessas crianças que podem participar do projeto. Maravilha. É a partir de seis anos. Seis anos de idade até 12 anos de idade. Nós temos um público que é para filhos de policiais e nós temos público que é para atender aquelas pessoas de baixa renda, que não tenha condições de colocar o filho em uma escolinha. A intenção desse projeto social é exatamente interagir essas crianças. É integrar essas crianças para que possam ter a oportunidade de praticar algum esporte e, de repente, através do esporte, salvar essas crianças dessas situações vulneráveis que estão. O equipamento, o uniforme, isso é por conta de vocês também? Ou o feito azul ou o pai, a mãe vai ter que arcar com essas despesas? Certo. O uniforme é da Escolinha Catalão, que é a nossa parceira. Esse uniforme para aqueles pais que têm condições, os pais compram esse uniforme. Aqueles pais que não têm condições, nós vamos estar procurando fazer essa parceria junto com o poder público, seja municipal ou no âmbito estadual. Mas o que a gente deixa bem claro, procure. Procure o batalhão, traga seu filho e esses pormenores nós iremos resolver no decorrer do projeto. Então ainda há vagas para quem queira participar? Enfim, ainda há vagas abertas para outras crianças? Sim, há vagas. Nós temos que ter noção que tem no período da manhã e da tarde. De repente, seu filho, ele não vai conseguir na parte da manhã, ele vai conseguir na parte da tarde. Então, mas há vagas disponíveis. Mais uma vez eu friso, procure o décimo batalhão ou o professor Dida, que é da Escola Catalão.